Música Salve galera, tô com o Gloss Paletinar com mais vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, saiu a atualização em temporada 20, cara, pegou todo mundo aí, né, desprevenido, certo? Vamos clicar aqui pra gente poder ver aí o que veio neste novo passe, beleza? Ah, o modelo colegial que estava aparecendo lá no guarda-roupas, né, galera? Então saiu aí a nova skin, a gente já vai estar utilizando ela aí também Deixe nos comentários o que você achou sobre essa skin, tá, galera? Deixe nos comentários aí, vamos ver o passe Passe... Caixa do Infinito! Ah, mano... Tá, beleza, beleza Comente aí o que vocês acharam sobre essas caixas do Infinito, tá? Ah, mano... Vê o C4! Vê o C4, legal Vê o C4, beleza Tive ali, vara de pesca, energético Uh, sim, galera... Bug! Bug, 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 vamos ver onde tem bug aqui, ó Galera, bug secreto do passe, provavelmente tá funcionando Então, ó, já no level 14 aqui tem bug, hein? Se você não sabe como fazer, entra nos grupos aí Eita, bug no level 21 Certeza, muito bom Ó, peças do ATV Agora vê o bom das baterias aqui Caixa do Infinito Ah, esse negócio... Aqueles danos... Não sei pra que trazer isso, Kefi Tá... Tira a picareta, tá? Vem, veleta Certo, aí, ó... Decoração para a base Certo? Decoração para a base Vamos ver o que mais temos por aqui Peças originais É... Aqui, viu, no grátis Mais sações, beleza O que mais temos por aqui? Roupa do invasor na parte grátis Completa, hein, ó Até a arma aí também, viu? Beleza, gostei Mais moedinha Peças da moto Dá pra completar a moto toda na parte grátis, né? Ainda bem Colocar esse pro... Pro... Ó, lança granadas no grátis Essas caixas aqui também são boas Modelo de moto Ah... Modelo samurai Bacana, né? Mesma skin reciclada aí com outra cor E aqui a caixa do infinito Certo? Agora vamos ver Que isso aí é um monte de coisa Ó, bônus diário Fim de semana laboratório É... Nossa Fim de semana do laboratório Arena Tudo 3-3 Torneio de pesca Comunidade Vamos ver isso aqui Bônus diário, tá? Então, olha aí O bônus diário Está de volta Certo? Vamos pegar aqui a nossa katana Ó, chato E caixa do armeiro Ali Beleza Essa daqui vai ser o evento De final de semana Do laboratório Caramba, mano Sorte que tem 2 dias, hein? E o dano da escara Aumenta em 50% Aproveita, galera Pra você pegar E fazer o laboratório completo Todos pra você liberar O protocolo Ontem eu fiz o protocolo Ativado Tá fácil Tá? Causa e dano Esse daqui é o boss Mais fácil Que tem Fácil De boa Tá, galera A gente vai fazer Em live Isso daí Vou ver Já aquilo ali De comprar Tá? Mas vamos verificar Isso aqui da arena Mudou agora 5 dias Ô, rapaz Será que agora eu pego Aqui a Rapaz Se não ver A modificação rara Do facão Meu Deus, hein? De restante Só que eu gostei Foi peças originais Daqui pra frente É bom, tá? Vamos ver como é Que funciona Esta arena Torneio de pesca Ainda vai liberar Dia 6 de março Comunidade Já a gente já sabe Que é só dia 9, né? E vamos ver Isso aqui Clica aqui Loja Bônus A cada 10 Ah, pelo amor Tá incentivando a gente Comprar coisa aqui Não quero não Beleza, galera Então vamos verificar Aqui A gente já viu tudo Vamos sair Vamos fazer Os eventos Primeiro Antes da gente sair Deixa eu comprar Esse passe aqui Tá, galera? Vou fazer Aqui a compra Pra gente Pegar E fazer as missões Premium Beleza? Isso que eu sempre falo Galera Passe de temporada Sempre vale a pena Beleza? Se caso você tem O interesse aí De comprar Vamos comprar esse O mais fraquinho Aqui, beleza? E sucesso! Já foi feita A compra aqui Deste passe De temporada A gente ganhou aqui Então Essas primeiras Recompensas Tá? Já foi Ração Já foi Armas Da Gênesis Vamos colocar Aqui o novo Traje Que a gente Ganhou agora Vamos colocar Aqui trajes Modelo Colegial Tá, galera? Então tá aqui Beleza? Deixa eu ver Como é que ficou Com essa mochila Ficou até que bacana Com essa mochila Tá, galera? Depois eu vou Deixa eu colocar Deixa eu colocar Aqui pra eu tirar Um print Ah, isso aqui Dá pra ver Certinho, né? Deixa eu Vamos escolher Outra mochilinha Aqui pra ver Se É essa daqui Essa daqui Acho que ficou Mais bacana Colocar alguma coisa Estilo Estilo Colegial Né, mano? É, tá Mais Tem várias Esquinhas Que bacana Vamos lá Fazer Este evento Deixa eu Só escolher Essa mochilinha Aqui É Não é muito Legal Não Essa mochila Aquela questão Da caveira Vamos Simbora Com essa Da caveira Beleza? Vamos lá Ver Essas missões Aí Tá bom? Simbora E olha aí Galera Finalmente Apareceu Né, mano? Esse mapa Eu não tô nem Surpreso Ai, cara Teste sua força E coragem É uma luta Com a espécie mais Forte Tá Aparentemente É só isso mesmo Né? Que tem aqui Vamos verificar Vamos clicar aqui De novo Se tem esquema De pontos Bônus de ar Este já pegou Aqui a gente tem Aqui pro laboratório Arena Torneio de pesca Ainda não saiu E não tem nada De pontuação Assim Aparente Né? Então vamos lá Nesse evento Aqui Galera É Vamos primeiro Com as armas Normais Aqui E a gente ver Como é Tá bom? E ver se também Eu nem vi Se dava pra fazer Auto-farm Neste mapa Aqui Vamos entrar nele Primeiro, né? Eita Chegou aqui o evento Armas pra comprar Recompensas Não quero Comprei Não Tá, tá Fecha Já falei que não quero comprar O Kaur Fraquezas BSS Causa 30% Ah, que que eu Nossa Que que eu falei Na temporada de Natal Pra vocês Que eu só não sabia Que eu falei Que a arena Ia ser Que caramba Eu não falei Que a arena Ia ser igual A isso daqui Eu falei Mano Acho que a arena Vai ser igual Aquela de Natal Que teve aqueles Três zumbis lá Que a gente tinha Que fazer a eliminação Deles Eu só não lembrava O nome veio igual Billy Brutal Jess Feroz E a Lucy Louca Level 1 Conjunto completo De armadura Do invasor Reduz 15% Tinha um bug Aqui galera Deixa eu só analisar Aqui pra ver Se vai ter Esse mesmo Tinha um bug Ele era aqui Tá E rapaz Agora vou ter Que caçar Algum bug Aqui provavelmente Tá Ah moleque Já segurei aí Se tiver bug Eu trago pra vocês Primeiro vamos ver Se dá pra movimentar A moto Aqui dentro Dá Dá pra movimentar A moto O bug Que tinha Antigamente A gente colocava A moto Aqui atrás Tá Eu não sei Se vai funcionar Não né Dá nem pra gente Passar Ele já O mapa também É diferente Do mapa de natal Tinha um punhado Ali de De coisas Que a gente Colocava Não sei se vai dar certo Isso daqui não Tá galera Mas tudo bem Depois a gente Testa uns bugs Vamos ver o evento Primeiro né Certo Depois a gente Vê isso daí Vou ter bastante Tempo pra testar Os bugs aqui Espero eu né Vamos lá então Ver como é que funciona Isso aqui é outra caixa Pra gente poder comprar Não quero Beleza Vamos colocar aqui Batalhar Certo Vamos primeiro Na arma branca Vou colocar aqui Uma glockzeira Tá no level 1 Crio que não vai ser Tão difícil assim Espero eu né Então tá o Billy Brutal Eu não lembro galera Caramba Eles têm bastante vida Pera aí Antes deixa eu testar Aqui algumas coisas Ele tá acertando a gente Não tem onde travar Beleza Tá Depois vamos fazer Eliminação dele aqui De uma forma bem de boa Aí eu vou Eu vou testando Uns bugs aqui Ele arranca roupa Não Não arranca Arranca um pouquinho Da roupa Tá Será que A gente Esse aqui Passa Dá dano na gente Não Não dá dano na gente Arranca um pouco Da roupa Vamos ver Arranca assim Um pouco da roupa Tá galera Então toma cuidado Isso aqui não é interessante Ele acertar a gente Tá Ó E ele vai enchendo a vida Conforme ele tá aqui também Tá galera Ó Então É É meio chatinho Isso daqui ó Bate E sai E sai de perto Ó Vamos na glockzera Vem pra cá Beleza Ele é de boa Tá galera Só que é essa Ele vai ficar soltando Esses breguenetes aqui Vamos vir pra cá Olha cara Tem uma pica de coisa Que bate E circula O jeito aqui Que eu tô vendo Então né Traz Vai pra cá Na katana Eu acho que vai ficar bem Aqui eu acho que vai Vai ser tenso Fazer na arma branca Tá Que ele vai ficar Enchendo a vida E soltando esse breguenetes aí Vamos trazer ele mais pra cá Beleza Olha aí Vira Opa Tá tirando pouco dano Também dele Né galera Opa Acertou ainda Carambola Não tem problema não Vamos fazer a eliminação Na glock aqui Vem pra cá Tá Demora pra caramba Hein mano Beleza Toma 20 pontos Garota Tá 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 250 pontos Não sei do que E a gente pegou Aqui Ah Da temporada Tá galera A gente cumpriu Aí a pontuação Da temporada Muito bom Vamos colocar aqui Agora É Peraí Depois a gente pega Esses itens aqui Vamos fazer A eliminação Dos outros Aqui Né Então Agora tá no level 2 Vamos pro Gess Feroz Armas Genesis Causa 30% Mais De dano Hein Caraca Então aqui a gente já vai ter que tá Utilizando armas da Genesis Então vocês viram ali Aquele negócio do Do zumbi Ele arranca bastante Da roupa Tá Vamos colocar essa arma Aqui ó Vamos ver como é que vai ser Esse zumbi aqui ó Ah Aqui ele já traz amiguinhos Tá galera Aqui ele já traz amiguinhos Que vai atrapalhar a gente Pra chuchu Eita Só que é fraquinho Ah Ele enche a vida galera Com esses zumbis aqui ó Tá vendo Ele enche a vida Com zumbis Eu espero que a Kefir Tenha ficado ligeira Tá Cadê Toma aí Ué Ele não tá atacando a gente Eu espero que a Kefir Ah Ele tá esperando Os carinha aí ó Toma Beleza Toma E toma Será que ele vai encher a vida Fogo nele E a Katana quebrou Eu tô aqui procurando a Katana Tá Vem cá Aparentemente tá facinho aqui Tá galera E se a gente encontrar um bug Também vai ser Melhor ainda né Eita Queza Pua Vamos lá Opa Ó lá Já corre aqui Já faz a eliminação deles Eu acho que ele não pode deixar ele pegar o zumbi Ó lá ó Ele não encheu a vida tá galera Então não pode deixar ele Só que eu dei um golpe só nele né Mais pra frente Esses zumbis eles vão dar mais Overpower né Com certeza Certo Esse aqui tá no fácil tá galera No difícil ali A gente vai ter um pouquinho mais De trabalheira né Olha aí Então já era Vamos fazer a eliminação ali 250 pontos Já pegamos um ponto fácil também Certo Então é isso aqui Agora vamos no outro aqui Vamos fazer a eliminação aqui da Lucy Certo A Lucy conjunto A K47 dá um dano mais considerável nela Certo Vamos colocar aqui essa Vamos brincar um pouco de shotgun E continuar aqui com a katana Tá Vamos lá Cadê você Ó a Lucy louca ali ó Lucy louca Será que ela arranca dano da gente? Por enquanto tá de boa né Vamos ver se ela tem um ataque especial Só que a resta dos zumbis eles tem muita vida né galera Ué Ué A mais difícil não tem nenhum ataque Ah Já falaram A mais difícil não tem um ataque especial cara Tem que tomar bem cuidado com isso daí hein Será que dá hit kill aquele negócio ali? Creio que não Espero que não Beleza Opa Deixa eu encher minha vida Eu vou esperar ela dar um Acertar um golpe desse em mim galera Pra ver quanto de dano dá tá É Deixa eu colocar outra arma aqui Colocar essa Beleza Toma Agora vai ser de certa Vamos brincar de 12 Deixa eu Cadê? Vamos colocar essa arma aqui pra queimar ela Grita de novo hein mano Pra eu ver se dá muito dano Eita Nois Lucy louca Fiquei E toma Pá Vai dar mais um grito aí Dá um grito aí Vamos ver Ah só paralisa a gente só Tá galera Então Finalization Aqui de início Tá bem fácil Né Esse evento aqui E tem essas outras formas aqui A gente pegou As recompensas Tudo Tá galera Então Nesse caso aqui Eu vou colar pasta Que eu vou testar uns bugs aqui Beleza E aparentemente É só isso mesmo Que teve Aqui por enquanto Tá Teve área VIP Que eu não era mais VIP E agora com o passe Eu adquiri mais VIPs Né galera Então é isso Deixa eu colar pasta aqui Beleza galera Então eu já colei pasta Também nem precisei atualizar a pasta Tá galera De colar pasta Ela ainda é a mesma Vamos ver Não tem nenhuma novidade aqui No posto de gasolina Tá galera Ó o modelo aqui Ó Pra quem quiser ver Da 20ª temporada Ele já saiu aqui Premiação das tampinhas Creio que não mudou em nada Né Tá aqui as mesmas É Não sei se Acredito que não Não mudou nada Se mudou eu vou trazer Vamos ver aqui na área VIP E eu vou lá Nas entregas Ver se tem algumas caixas Lá pras entregas Né É Vamos roletar aqui A área VIP Ver se dá sorte Alguma coisa Jackpot 20 moedas Melhor do que 30 rações Né cara Que ultimamente Eu ter dado uma sorte Aqui Deixa Vamos ver se tem alguma novidade Pra comprar É Não Vamos lá Na No No porto Vamos ver se teve alguma mudança Lá nas entregas E chegamos Aqui no porto Tá galera Eu tomei essa esperança Que veio alguma coisa Pra cá Mas não custa nada Olhar É galera Realmente não veio nada Beleza Então se você chegou no canal Através deste vídeo Aqui Já se inscreva Seja muito bem-vindo Marque também As notificações Pra você não perder Nenhuma novidade Beleza Pra lembrar que tem farm Avançado de pontos Eu vou gravar sobre isso também Beleza Se inscreva aí E não perca nem o vídeo Vou trazer em breve Se eu encontrar algum bug Lá naquela área Tá bom Grande abraço E fui Tchau 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 Tchau